Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre E hoje a gente vai conhecer os hambúrgueres do House Burger Vamos lá O House fica aqui patina em Guatemi Vocês reclamam que não sabem de que é o negócio No final do vídeo sempre tem o endereço, tem o telefone É só olhar até o final, não custa nada Mas o House tem um monte de hambúrgueres, um monte de hambúrgueres muito bom Uma combinação muito tri O dono é sommelier, então ele manja muito de combinar Os sabores e tal Eu sempre que eu venho aqui, eu peço bávaro Mas hoje tá rolando o festival de hambúrgueres E aí eu vou pedir um hambúrgueres que é só do festival Assim, não tá nem no cardápio aqui Que é triple cheddar Intecou bovino, triple cheddar Tira de bacon na chapa, cebola branca puxada no shoyu e rúcula O cardápio tem várias opções sensacionais Bem difícil de escolher Mas eu escolhi o hippie Com molho de ervas, queijo colonial Burger de costela, tiras de bacon na chapa Cebola assada e rúcula e tomate gaúcho Sabe por que tu escolheu isso aí mesmo? Porque tem bacon O cara fala assim, ah bacon tem gordura, bacon ruim pro coração Mas o bem-estar que a gente proporciona compensa Avisa como deu Eu não sei nem por onde começar Porque é meio grande Mas a gente recebeu uma orientação Que é pra usar o papelzinho de baixo Então eu acho que é assim Ele tá realmente bem servido Eu não sei como é que eu vou morder isso Vamos ver Hum, o molho é maravilhoso O queijo é excepcional E o bacon é, né? Sabe de ouro Muito bonitinho, né? Bem crocantezinha por fora Muito macia por dentro O molho é muito gostoso Pra vocês que gostam sempre desse fetiche de me ver comendo com a mão Olha aí, ó Nem vem garrafa e faca Vai ter que ser assim mesmo A grande prova que esse hambúrguer tem que passar É o cheddar Porque assim, ó É triple cheddar Então não adianta encher um cheddar ruim Porque isso é um cheddar bom Já tô todo sujo Hum Cara, o pão tá muito novinho O bifinho tá no ponto Essa cebolinha Tá mais delícia Vegetais frescos também E o cheddar é bom É um cheddar bom, assim Cara, o bacon tá aquele bacon tostadinho Temezinho, assim Cara, olha só Um monte de cheiro, assim Cebola puxadinha no shoyu Tá louco pra comer, né? Aham Mas tá tudo bem Vamos lá As batatas, as caras são rústicas, meu O crotáceo é rústico Batata, de verdade, ó Com casca Esse molhinho aqui Que eu chamo a maionese da casa e tal Eu sei que tem alho aqui Depois eu vou descobrir se ela vai pedir refil nesse molhinho Isso é bem bom Porque dá vontade de pegar assim Pegar todo ele E botar em cada batata E ir comendo, ó Sensacional Bife perfeito Acho que eu fiz a melhor escolha do cardápio A cebola perfeita Não tinha nada de acidez Eu recomendo O hippie, hein? Hippie Ganhou meu coração Carne de costela Então tá todo o diferencial do sabor E tava super suculento e no ponto E realmente me senti muito satisfeito Além do cardápio dele ser imenso Tem um monte de opção de hambúrguer Tem as opções vegetarianas aqui também O tamanho apertado também Também tem a opção pra almoço aqui Que é 26 pila o hambúrguer É legal vim da noite aqui também Com um clima bem legal Eu acho que é um dos lugares Que certo qualquer hambúrguer que tu pedir Vai tá massa Porque são muito bem pensados Nas combinações Então vale muito a pena Se inscreve no canal E até semana que vem Pra gente continuar sobrevivendo Comendo desse jeito Que a gente come Que não é bem normal Toda semana O nosso coração chega a estar Será que isso é felicidade? Esse apertinho no coração? Eu sei Deve ser, né?